Edimas e seus teclados, botando pra quebrar O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó O menino de vó vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar A casa de vovó só nasceu tudo até o lado Chegou o fim de semana, vamos ter bem dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Que fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu tudo até o lado Chegou o fim de semana, vamos ter bem dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Que fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó só nasceu tudo até o lado Chegou o fim de semana, vamos ter bem dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Que fica na calçada só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Tinho, mas isso é um quadro A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser um beijinho pra me consolar Alex Gravações, o som dos paredões A mulherada gosta de folia de noite e de dia em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia de noite e de dia em qualquer lugar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Tem que ser um beijinho pra me consolar É Dimas e seus teclados Voltando pra quebrar Pega sua mala e rumba toda a sua roupa E deixa que vou te chamar você de louca Fala que não é essa vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré Fala que não é essa vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou casar contigo e dar tudo o que você quer Pega sua bala e rouba toda a sua roupa E desde que aqui vou te chamar, você que louca Fala que não é essa vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré Fala que não é essa vida que você quer Eu tô passando aí pra lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré É, é, vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, eu vou lhe tirar do cabaré Eu vou casar contigo e dar tudo o que você quer É, eu vou lhe tirar do cabaré Eu vou ficar contigo e dar tudo o que você quer É, eu vou lhe tirar do cabaré Eu vou casar contigo e dar tudo o que você quer Dimas e seus teclados Voltando pra quebrar Hoje eu vou pro forró Não há fim de namorar Mas eu quero é dançar Coladinho na morena Uma dança sensual Eu boto pra voer Puxa o fórum, sanfoneiro Puxa o coro, vai ponder Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem mexendo de novo Mexendo gostoso, não para mais não Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, sanfoneiro, faltão O povão tá chegando lá no salão Hoje eu vou pro forró Não há fim de namorar Mas eu quero é dançar Coladinho na morena Uma dança sensual Eu boto pra voer Puxa o fórum, sanfoneiro Puxa o coro, vai ponder Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem mexendo de novo Mexendo gostoso, não para mais não Vem, dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, sanfoneiro, faltão O povão tá chegando lá no salão Vem dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, vem mexendo de novo Mexendo gostoso, não para mais não Vem, dançar morena Vem, vem minha pequena Vem, sanfoneiro, faltão O povão tá chegando lá no salão Dimas e seus teclados Alex Gravações Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Se ela chegasse agora pra me dizer Eu sou seu dono que eu sou o que ela quer Eu mataria todo o meu desejo Lhe dava um banho de beijo Da cabeça aos pés Eu mataria todo o meu desejo Lhe dava um banho de beijo Da cabeça aos pés Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Sou otimista e não perco a esperança Vou dar um tempo e quando ela voltar Na ansia louca vou aproveitar o meu desejo Lhe dar um banho de beijo Que eu sempre quis lhe dar Na ansia louca vou aproveitar o desejo Lhe dar um banho de beijo Que eu sempre quis lhe dar Se eu tivesse certeza que ela me ama Eu jogaria minha vida em tuas mãos Na incerteza o meu coração reclama Eu tenho medo de morrer na solidão Rétimas e seus teclados Do tudo pra quebrar Alex Gravações O som dos paredões Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Sou filho do mundo, nasce na fazenda O meu sistema é bruto, você me compreenda Nem tem mais eu temo, aqui vai o racha Mas pra ficar comigo você tem bebê cachaça Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Sou filho do mundo, nasce na fazenda O meu sistema é bruto, você me compreenda Nem tem mais eu tem mais eu temo, aqui vai o racha Mas pra ficar comigo você tem bebê cachaça Fala o seu preço que eu vou pagar Comigo não agarra, a cobra vai fumar Vendo meu cavalo que uma vaca leiteira Mas você não escapa, a gente vai fazer besteira Dimas e seus teclados Vem morena, vem, vem amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de doar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Morrer Vem morena, vem, vem amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de doar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de doar Só você, só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Eu não quero nem pensar em solidão Pois meu amor é a razão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem morena, vem, vem, vem amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de doar Só você, só você, só você quero beijar É Dimas e seus teclados Boa tempo pra quebrar Alex Gravações Só você, só você, faz meu coração querer Já me envolvi com outra e não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Ser ninguém Só você, faz meu coração querer Já me envolvi com você Já me envolvi com outra e não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não com você não vai Ser ninguém É Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada bebe copo na mão Biquíni e fio dental Passando foto nas suas redes sociais Cheia de poses de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe e panca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selva Junto com as amigos Coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe e panca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selva Junto com as amigos Coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Passando foto nas suas redes sociais Cheia de poses de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe e panca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selva Junto com as amigos Coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe e panca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selva Junto com as amigos Coroa nunca aparece Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Não tira as botas Deixa ficar Não tira as botas Deixa ficar Deixa ficar Você de calça comprida, não fica bem de sandália A sua blusa é tão linda, que dá gosto a gente olhar Fica por dentro da moda, usando cinto de couro Calço na bota bem alta, que dá balanço no andar Não tira as botas, deixa ficar 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 Não tira as portas 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 Deixa ficar Você de calça comprida Não fica bem de sandália A sua blusa é tão linda Que dá gosto a gente olhar Fica por dentro da moda Usando cinto de couro Calça uma bota bem alta E dá balanço no andar Não tira as portas Deixa ficar 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 Deixa ficar Então tira as portas Tô fraco, tô fraco na beira de um rio Sou um cocazinho do papo vazio Nasci na Angola e mudei pro Brasil Em barca morena que eu pago navio Tô fraco, tô fraco na beira de um rio Quando eu canto tô fraco é querendo imitar Vou ouvindo o canto que tem o coca Que canta cedinho só pra me acordar Tô fraco, tô fraco velado sertão Tô fraco, tô fraco é a minha canção Pra cantar tô fraco eu não sou fraco não Pra cantar tô fraco eu sou campeão Tô fraco, tô fraco velado sertão Tô fraco, tô fraco é a minha canção Pra cantar tô fraco eu não sou fraco não Pra cantar tô fraco eu sou campeão Dimas e seus teclados Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Peixe precisa da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Peixe precisa da água E a beleza da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça faz as nuvens Que a chuva derramou Feiticeiro faz trabalho Eu quero fazer amor Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Oh meu santo Antônio tem a pena tem a dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho não posso ficar solteiro Quero uma mulher meu santo casamenteiro Tô ficando velho, 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 tô ficando vel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.